Ah, sério, você é o melhor. E aí, o que você me conta? Anda, desembucha, parceirão, meu brode. Caraca, taxa de 66% pra ser meu amigo? Vai ser meu brode do peito, velho. Tá bem, tá bem, eu vou com você. Trairões, tá ligado? Os bichos é muito x9, velho. Os caras traem mesmo na caruda, velho. Na caruda eles traem, velho. E o ataque não adianta, né? É colado. Não tem problema não.